A TANTO TEMPO Eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela guia o Teu riso Coisas por passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo HÁ TANTO TEMPO HÁ TANTO TEMPO Uma escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela guia o Teu riso Coisas por passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E minha estrela guia o Teu riso Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.